Neste dia 24, no Rio Grande do Sul, está previsto o julgamento de um processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, qualquer brasileiro ou brasileira que esteja acompanhando e conheça o que acontece e o que está presente nesses processos, sabe claramente, não precisa ser advogado nem ser jurista, que não há nenhuma prova de qualquer crime cometido pelo presidente Lula. Vejam, ali é colocado um apartamento que já foi comprovado que tem uma empresa que é dona, que inclusive colocou esse apartamento como garantia no empréstimo seu, na Caixa Econômica. Uá, o que o Lula tem a ver com isso? Porque visitou, então, qualquer um que visitar um apartamento, uma casa, interessado em ver se pode comprar, agora é crime. Se não há crime, não há do que falar de condenação. Isso seria um atentado contra a democracia. Qualquer brasileiro ou qualquer brasileira que venha a ser condenado sem prova, isso fere o princípio básico de uma Constituição. Toda pessoa é inocente até que se prove encontrado. E nenhuma prova há contra o presidente Lula. Por esta razão, claramente, o que se tem é todo um trabalho para tirar o direito do presidente Lula de ser candidato nas eleições de 2018. Por essa razão, ninguém pode ter dúvida. Eleições em 2018. Sem Lula, poder ser candidato é fraude. E isso não podemos aceitar.